Eu quero te falar que acontece, mas um dia e a hora é Deus que vai determinar. Mozes, uma pergunta que está sendo feita por muitos alunos aqui. Professor Mozes, como passar em concurso público sem gastar dinheiro e sem contratar cursinhos preparatórios? Existe essa possibilidade, Mozes? Você já viu pessoas passarem em concurso público realmente com material gratuito, material emprestado, sem gastar dinheiro? Porque essa pessoa não tem, essa pessoa está desempregada, está desesperada, ela quer um futuro melhor para ela e para a família. O que você pensa disso? Qual a dica que você dá para essa pessoa que não tem condições de pagar um cursinho preparatório, não tem dinheiro para gastar? Ela precisa estudar para concurso público sem gastar. Sem gastar com cursinhos, sem gastar com cursivas, ela precisa passar. Ela não tem outro caminho para melhorar de vida e melhorar a vida da família dela. Qual a dica que você dá, professor Mozes? Agora, existe sim essa possibilidade e ela não é segredo para ninguém. Os cursinhos que me perdoem, os cursinhos que me perdoem, né? Mas nós temos uma ferramenta chamada YouTube, que você pode assistir a aula e o tema que você quiser. A aula e o tema que você tiver no seu edital, tá? E ali você pode pausar e fazer as suas próprias anotações. É só você se atentar, é só você se atentar, se essas informações não são velhas e ainda continuam vigentes. Então, meu querido ou minha querida que me fez essa pergunta, quem não tem dinheiro para pagar cursinhos, existe sim a possibilidade de ser aprovado através de uma ferramenta chamada YouTube. Inclusive, lá, para você perceber só sobre o meu tema, que eu fiz um bate-papo aqui, chamado Constitucionalização do Direito Civil, tem mais de 2 mil acessos, tá? Eu explicando para você a Constitucionalização do Direito Civil. Então, essa pessoa que pega o edital, pega o YouTube, tem que ter no mínimo a internet, né? Ou de um parente, ou de um vizinho, pega o Wi-Fi, e digita o tema desse edital no YouTube e faz as suas próprias anotações, sim, tem a possibilidade de passar. Ah, eu vou gastar um pouco no viagem, vou gastar um pouco para prestar concurso em outros estados. Bom, essa é uma opção sua, né? Essa é uma opção sua e que se você se dispõe a isso, lógico que você vai ter um gasto, mas daí é com a inscrição que você vai ter um gasto com o deslocamento. E sempre a gente tem um amigo que pode ficar na casa, né? Sempre a gente tem um colega que está indo, que pode rachar o Uber, né? Sempre a gente tem aí milhas, a gente pode comprar milhas, a gente pode ir também de ônibus. Quando eu morei em São Paulo, a galera enfrentava 24 horas de ônibus porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea, né? Então, tem um concurso aí que um amigo meu passou, né? Minas Gerais, que foi para a segunda fase em Mato Grosso, e quando ele foi para Mato Grosso, ele encarou aí, que se não me engano, foi 24 horas de ônibus porque eu não tinha dinheiro para comprar passagem de aérea. E hoje é delegado polícia em Minas Gerais, né? E, por incrível que pareça, o meu primo Escrivão trabalha na delegacia com ele e ele se falando um outro lá e fala Ah, eu conheço o Salim, conheço o professor Moisés Salim, conheço e tal. E é muito gratificante, a gente tem amigo espalhado no Brasil inteiro que conhece aí das aulas que a gente ministra, né? A galera que a gente fez amizade em São Paulo, aí na época que eu morei em São Paulo, foi 2004 a 2007, se não me engano. Então, é muito gratificante essa pessoa aí respondendo, concluindo a sua pergunta, né? Você consegue sim ser aprovado no concurso público, não precisa ser refém de cursinho nenhum. Não estou falando mal do cursinho, pelo amor de Deus. É porque as pessoas procuram cursinho, você sabe o que você procura um cursinho, as pessoas não sabem o que é o curso de cursinho. No cursinho, o professor estuda o campo de aula. No cursinho, você vai montar um material único de estudo, né? Naquele cursinho, você vai montar um material único de estudo, material único ali. E esse material você vai aproveitar até a sua aprovação. Então, essa pessoa que fica buscando material, buscando material, buscando material, tem vários materiais, tem vários... Está perdido. Está perdido. Primeiro, põe na sua cabeça, material de estudo, ele é único. Ele é único, material de estudo, ele é único. É só aquelas apostilas que você tem, é só aquelas anotações que você tem. O senhor indica uma doutrina? Eu acho que a doutrina é muito extensa, né? Eu digo uma doutrina curta, por exemplo, para quem vai estudar para um curso de cartório, pegar um curto, que tem alguns professores, excelentes autores aí, que tem... Não tem como você fugir disso aí. Mas é, começar a estudar pelo Daniel Carnacchione, pelo Pablo Stolz, pelo Flávio Tartuzzi, por mais que é um volume único, ele se torna muito extenso, muito extenso. E, na minha opinião, ele serve para quê? Para complementar o seu estudo, mais para a consulta de algum tema ou outro, que está caindo no rei, que ele é novo, entendeu? Do que para material de estudo. Se bem que o volume único, de cada um, você já vê... Por exemplo, o volume único de administrativo, o volume único de constitucional, o volume único de civil, o volume único de penal, processual penal. Quando você vê, você não tem espaço na sua mesa para esse volume. Entendeu? E aí você está perdido, você está louco. E a pessoa, ela só estuda, vai, 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 vai. Não, ela vai, 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 vai estudar. Ela tem que estudar e revisar. Estudar, revisar. Estudar, revisar. Então, o que que significa? Ela avança a disciplina e revisa. Se você não revisar, meu amigo, você está estudando por nada. Você já esqueceu tudo. A gente esquece o que é um som ontem. Entendeu? Imagina você que só avança um livro. Ah, eu li todo o direito civil, tá? E o que que você aproveitou disso? Né? Quem é? Se você tem uma pessoa que... Tem pessoas que lê todo o direito civil. Isso eu pergunto para ela. Beleza, eu leio todo o direito civil, eu leio. Tá, beleza. Na citura tem direito a DPVAT? Hã? Hã? Eu não tinha isso no livro. Ah, então. Você não estuda na jurisprudência? Tem sim. Melhor. Na citura tem sim direito ao DPVAT. Então, aí você tem que fazer esse estudo inteligente. É um exemplo. É um exemplo. O que eu vou te dando aqui? É um exemplo. Na citura tem direito a danos morais? Hã? Não, mas na citura... Alguém que foi assalto, tem direito na citura, tem reconcepção, teoria concepcionista, natalista, disto ou híbrido. Você sabe tudo isso. Mas caiu uma questão. Você não tem direito a DPVAT. Você não tem direito a identização dos danos morais. Você erra. Erra. Você não está atento à jurisprudência, a informativos do STJ e SDR. Então, todas essas dicas, essas são, sim, capazes de você, sim, capazes de você estudar sem dinheiro. Nós temos aí, volta a falar, uma ferramenta, enfim, conteúdos de excelentes professores chamada YouTube. Basta você pegar o seu edital, digitar tema por tema e fazer as suas próprias anotações e se atentarem, e se atentarem se essas informações são novas, são velhas ou se estão atualizadas. É só isso. Mais nada. Olha só, o Davi está falando a verdade, doutor. Falou tudo. O Chico, bom dia de Recife, o Chico, hein? O professor Moisés está dando várias dicas importantes. É possível você, que não tem condições financeiras de pagar um cursinho, de comprar apostila, é possível, sim, você passar no concurso público. É isso que o professor Moisés está falando, gente. Olha que importante. Outro ponto que o professor Moisés falou, ah, eu não consigo passar no concurso público porque eu trabalho. Para passar no concurso eu preciso largar tudo, não precisa parar a tua vida, não. O professor Moisés aqui, um dos maiores especialistas do Brasil, o homem aqui, gente, não é nada mais nada menos que o presidente da comissão do exame de ordem, da OB. Então, ele entende, ele sabe o que está falando. É um dos maiores especialistas que eu conheço no Brasil sobre o assunto. De fato, vem de você querer disciplina, cronograma, estudar todo dia. Não dá para estudar cinco horas por dia? Estuda duas. Mas é importante você estudar duas com qualidade, porque não estuda nada. E não quer dizer que você não vai passar porque o outro estuda mais que você. Porque talvez o outro finge que estuda, mas não estuda. Tudo isso que o professor Moisés está falando aqui. Olha quanta informação é importante. Professor Moisés, além da dica do cronograma de estudo, disciplina, que o professor passou, qual outra dica que o professor dá, todo mundo que está assistindo aqui, para que a pessoa consiga passar no concurso público o mais rápido possível? Qual outra dica, professor Moisés? Uma que eu falo para os alunos. Focar numa carreira. Ou é carreiras policiais, ou é carreiras jurídicas. Ah, professor, eu vou prestar concurso, vou prestar tudo. É uma confusão mental. Quando você separa o seu estudo para concurso público em carreiras, fica mais fácil. Carreiras jurídicas, carreiras policiais, carreiras administrativas. Fica mais fácil porque o edital é muito parecido. Quando você estuda para carreiras diferentes, fica muito mais difícil. Essa é uma dica que eu procuro passar. Você concorda, professor Moisés? Mais alguma dica? Pode falar, professor Moisés. Você é o especialista aqui. Bom, meu irmão, é o seguinte. Primeiro, você tem que ter prazer no que faz. Eu acordo cedo e falo, ô Deus, obrigado porque eu estou indo para o meu escritório. Estou louco para chegar no meu escritório, para resolver isso aqui e no outro. Eu tenho prazer no que eu faço. Subiu o nosso sinal, mas agora voltou. Professor Moisés, eu peço perdão, mas sumiu o sinal e voltou novamente, viu? Teve um corte aqui. Ah, tinha, tinha. Ah, posso, posso, não dá pra lá? Pode, pode sim. Pode, pode sim. Pessoal, bom. Aquele que, óbvio, tem que ter prazer no escritório. Ele tem que sentar ali e falar, eu vou estudar e eu mostro o que eu estou fazendo. Falo por mim. Eu acordo seis horas da manhã, cinco horas da manhã, eu fico louco para vir no escritório, para resolver os meus assuntos, para mencionar, para ir em curso, para organizar a minha vida no escritório. Eu fico louco. Eu tenho prazer nesse livro. Então, você tem que ter prazer em estudar. Você vai, aquele período determinado, dentro do seu programa de estudo, você tem que ter prazer. Pegar o seu celular, o WhatsApp, os colegas, os amigos, os sociais, e deixar de lado. São duas horas de qualidade. Duas horas você pode dar meia hora a cada matéria. Muito pouco. Não. É melhor que você não estudar nada. Entendeu? É melhor você fazer um trabalho de formiguinha do que não fazer. Entendeu? Então, olha, você pode estudar até duas disciplinas, com duas horas de estudo. Duas disciplinas de manhã, uma disciplina na hora do almoço, e mais duas disciplinas à noite. Entendeu? Uma hora a cada uma. É pouco? Não, não é pouco. É melhor do que não estudar. Pouco é não estudar. Pouco é deixar o seu estudo morrer de na missão. Entendeu? Então, o que que acontece? Você tendo prazer no que você faz, você tendo gosto pelo estudo, né? Ah, professor, estudar não é bom. Não, eu concordo que não é bom. Bom, então você está no barzinho, tomar uma cerveja, tomar um café, comer uma torta de pom, comer uma torta de limão. Isso é gostoso, né? Bom é ir pra praia, né? Isso é bom. É, é gostoso. Mas, quando você tem um propósito com o concurso público, quando você tem um tempo destinado para o concurso público, quando você tem uma meta que é a sua aprovação, você tem que abdicar desses momentos, todos esses momentos prazerosos e transformar esses momentos prazerosos no estudo. Estudo é o meu momento prazeroso, estudo é o que me dá prazer, o que vai levar onde eu quero chegar. Professor Moisés, a nossa aluna Gabriela, ela pergunta aqui, quanto tempo eu vou demorar para passar um concurso público? Quantos anos eu preciso estudar? E essa pergunta também é feita pelo Felipe.